Fala galera, tudo bem com vocês aí? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal de arte e cultura e a proposta de hoje chama-se Linhas Dançantes é uma proposta que leva um trabalho a um desenho de conceito abstrato e para se fazer de forma bem livre, bem tranquila, bem assim à vontade para se fazer essa atividade precisa de música então eu vou colocar uma música e aí com os lápis de cor você escolhe um lápis de cor, uma cor de cada vez nós vamos deixar o lápis percorrer sobre a folha Música E agora trocando a cor A Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce Nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Música Então é isso aí pessoal É isso Uma atividade com conceito abstrato Aqui ó Espero que vocês tenham gostado dessa proposta de arte Façam ela Façam utilizando o ritmo da música Pode colocar um celular para tocar Ou alguém da família que toca um instrumento Pode tocar enquanto a criança vai brincando com as linhas Lá fica de cor Usa várias cores E o desenho Fica todo Assim, todo colorido De forma bem livre e espontânea Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Do nosso canal Até mais Tchau 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 Tchau